Bom, senhoras e senhores, se vocês aí achavam que os pesadelos do namorado referente a esse aparelho mortal que está nas minhas mãos havia acabado, vocês estão completamente enganados. Antes do namorado conhecer a namorada de fato, ele passou por alguns encontros minimamente bizarros, tá ligado? Que foi o que vimos lá no mod versus Neko Freak, que basicamente relatava um encontro aí bizarro, onde o namorado saía com uma espécie de menina que se vestia de gato e matava pessoas com uma faca, tá ligado? Definitivamente uma experiência pra você nunca mais esquecer na sua vida. E bom, recentemente foi lançada aí a versão remaster desse mod aqui, como todo bom mod, temos uma versão remaster que enriquece ainda mais as paradas. Nesse caso aqui, ele aumenta ainda mais a história, complementando outros encontros que o namorado teve com outras pessoas deveras peculiares. E é isso que veremos no dia de hoje, senhoras e senhores. Então já se acomodem aí nas suas cadeiras e preparem aí o medidor de cringe, tá ligado? Porque hoje o bagulho vai ficar louco, tá ligado? Então já deixem o like de vocês aqui nesse vídeo pra fortalecerem o nosso trapo aqui no canal, se vocês ainda não deixaram. Até porque isso aqui é extremamente importante para o crescimento do canal. E claro, se você ainda não é inscrito no canal e está chegando de paraquedas, se inscreva aqui pra não perder nenhuma novidade dessa bagaceira aqui. Dito isso, senhoras e senhores, vamos partir direto pro que interessa e vamos ver se a gente vai sair vivo dessa vez aqui, como foi no caso da última. Oh, louco! Tem tela de load é porque o bagulho vai ser bom, tá ligado? Ou talvez ele seja muito ruim, eu não faço a menor ideia, mas enfim. Já tivemos aí uma diferença logo no começo, tá ligado? Então, ó, musiquinha. Eu não lembro se esse remix tinha na versão original, mas enfim, tá bem bacaninha aqui, tá ligado? A tela de título aqui, toda diferenciada com as bizarras pessoas com quem a gente vai sair hoje, tá ligado? Eu espero que isso aqui não fique estranho demais pro meu gosto, como no caso já tá. Tá bem desconfortável só de olhar pra isso aqui, mas enfim. Versus Neko Freak Remastered, The Full West Freak Fucking Mod, tá ligado, senhoras e senhores? Então, o mod completo aí, remasterizado, da Neko Freak. Então, sem mais delongas, vamos ver aqui como que vai ser essa bagaceira, quais são as diferenças aí da versão original. Eu lembro, brevemente assim, da versão original da parada, tá? Só lembrando aqui... Caraca, até a fonte tá diferente, mano. Que massa, cara. Só lembrando aqui que a gente tava jogando uma versão PT-BR aí, traduzida dessa vez pro nosso querido Solegal. Tradução está aqui embaixo na descrição, como sempre, tá ligado? Ele faz um trabalho foda, sempre faz questão de divulgar durante a gameplay, porque pelo menos a galera dá uma moral a mais pra ele, tá ligado? O que que é esse Bill aqui? Ah, tá... Não, peraí. Ah, você vê a biografia das personagens... Nossa, que da hora, véi. Então, isso aqui tá realmente simulando como se ele estivesse no Tinder da vida, tá ligado? Olha a Bill. Aí você olha a Bill e não tem nada lá, tá ligado? Você quebra a cabeça tentando descobrir que merda que a pessoa quis dizer com isso, véi. Vamos entrar no opções aqui. É, no opções tá aparentemente a mesma coisa, nada demais aqui. Eu não vou entrar no freeplay, porque caso tenha algum spoiler eu não quero pegar. Mas vamos dar uma olhada na Bill de cada uma aqui. Encontro um primeiro, né? Que no caso é a famosa Lia. No caso é a louca da Neko Freak. 60 dias antes de conhecer a namorada, idade 21, autora... Caralho, você passou tão rápido que eu nem consegui ler as informações. 21 anos, autora 1,57, mais baixo que o Boyfriend Hobbies. Desconhecido, conhecida por ninguém, aparentemente, tá ligado? Bacana. Vamos lá então ver a segunda pretendente. No caso, caso vocês se lembrem, as últimas pessoas aqui... Nossa. Essa aqui é do tamanho do dedão do Boyfriend, véi. Que porra é essa, irmão? Tá, vamos ver essa outra aqui. A Mia. Mia rola. 46 anos antes de conhecer a Girlfriend... Eu vou ter que abrir de novo, porque passa muito rápido isso aqui. Eu não consigo nem ler, véi. Essas duas personagens aqui não tinham uma história. Eram só as músicas na versão original, tá ligado? Então vamos lá. Chainsmokers faz música boa. 1,87, particular... Participar de raves conhecido por tomar doses. Ela realmente tem cara que toma umas boas doses na rave, tá ligado? Umas boas doses de balinha pra ficar desse jeito. E a terceira é literalmente um dedão. É um brinquedo. É literalmente isso aqui, véi. Eu não tô brincando. É literalmente essa action figure aqui, véi. Você vai sair com uma action figure. Nice, véi. Que coisa creepy. 21 anos também, claro. Com certeza tem 21 anos. 32 anos de conhecer a namorada. DMs estão fechadas. Isso é uma coisa que você vê bastante comumente no... Nesses aplicativos da vida aí, tá ligado? Eu sei porque meus amigos batem muita gameplay disso, tá ligado? Menos de um metro de altura. Mano, a mina é uma pessoa rebaixada, véi. A mina é uma anã. Literalmente. Degustação de vinho conhecida por artista de pop recentemente bombando. Artista de pop recentemente... Quem é? A Hatsune Miku, véi. Não faço a menor ideia, mas enfim. Bom. É, isso aqui já tá bem desconfortável, tá ligado? Mas enfim, vamos lá no modo história. E vamos na semana de cada uma aqui pra gente ver o que vai acontecer, tá ligado? Cada uma tem três músicas aqui. E eu já tô vendo que a parada vai ficar embaçada, tá ligado? Aqui ali em cima, no caso, tem as datas antes de você conhecer a namorada, né? No caso, dois meses antes a gente conheceu essa desgramenta aqui. As músicas são as mesmas aqui. The Date, Red Flag e Get The Fuck Out, né? O Encontro, Bandeira Vermelha e Deu Fora Daqui. A segunda aqui é Left Swipe, que seria, tipo, colocar pra esquerda, né? Tipo, como se você tivesse no celular e colocasse pra esquerda. Tipo, acho que é não. Tá ligado? Então por que a gente tá saindo com ela, eu não sei. A segunda é Tripping, Viajando. E a terceira é Datura, Dínamo. Ok. Já da Action Figure rebaixada aqui, tem três músicas aqui. Tem a Small, tem a Fronting, tem a Rubris. Eu não sei traduzir nenhuma dessas coisas, mas enfim. Vamos então começar pela primeira semana. Eu mutei porque eu sou um imbecil. E vamos direto no Hard aqui, velho. Isso aqui vai ser bem interessante de ver, pra dizer o mínimo, tá ligado? Olha, a casa tá mais enriquecida. Assim, se tiver, tipo, algumas diferenças no gráfico, eu tô vendo que na personagem não tem lá tanta diferença, sim. Mas definitivamente parece que deu uma melhorada no sombreamento. O fundo parece bem mais enriquecido, mas enfim. Oi! Fica de boa aí, pode fazer mais... Pode ficar mais confortável. Eu só tô limpando mais coisinhas, tá ligado? É o que eu falo, mano. Tipo, é muito bizarro. Primeiro encontro, você vai na casa da mina e ela tá limpando a casa... Vai fazer faxina, velho. Date de faxina. Primeiro date. Top. Você tá aqui adiantado, então não... Ah, tá. Então a gente... Nós somos os errados. Bom saber. Bli-bi-blop-bli-bub-bub-tk-bub-tk-bub. Ele já tinha problema de falar aí, tá ligado? Pois é, eu não sou muito do tipo que sai muito. A maioria dos meus encontros é aqui mesmo. Isso, já daria uma bandeira vermelha pra você, né? Bobap! Obrigado por entender, gado. Eu sei que você pode ter suado... Eu sei que pode ter suado meio esquisito nas mensagens, mas você entende meus padrões. Se você me vencer em uma música, então acho que é destino. Bap! É perfeito pra ele, né? Com certeza. Alguém tá confidente? Beleza, bonitão. Vamos ver o que você tem. Obrigado por me chamar de bonitão. Eu fielmente discordo. Então tudo bem. Agradeço o elogio. Tá, a música parece ser a mesma. Rapaz. Vamos ver o que essa Yandere louca vai fazer, tá ligado? Porque ela tá bonitinha por enquanto, tá ligado? Mas depois... Se bem que essa calça tá meio estranha. Mano, tá meio bizarro porque, tipo assim... Até errei a nota porque eu tô tentando entender, tipo... A divisão da calça e da blusa dela. Porque, tipo assim... Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Tipo, a divisória das pernas dela tá na blusa e a calça tá embaixo, tá ligado? Tá meio bizarro isso aqui, velho. Pra dizer o mínimo. Não sei se eu devo fazer nitpicking agora. Porque talvez eu receba uma faca na minha testa. O celular dela tá ali em cima da mesa, inclusive. Do lado da faca com as laranjas. Eu queria um pouco. Ui! Muita nota. Mas tá seguro por enquanto, velho. Tá seguro. Cara, muito bizarro. Tipo, a calça dela tá pra baixo e parece que a blusa... Eu não vou ficar tentando entender isso, senão minha cabeça vai explodir. Mas tá muito bizarro. Eu não lembro se isso aqui tinha na primeira versão do jogo do mod. Essa bizarrice estética aqui, mas... Enfim, vamos lá. Chupa! Não, pera. Não. Não. Só vira as costas e vai embora. Pelo amor de Deus. A cara do boyfriend é empagada. A cara do boyfriend é muito empagada aí. Não era o que você tava esperando quando eu disse que ia me vestir de uma coisa mais confortável. Ah! Safado cachorro sem vergonha, filho da puta. Agora você... Agora você... Você não tá muito surpresa agora, né? Ah, filha da mãe. Caraca, mano. A mina... Eu vou me vestir com algo mais confortável. O cara espera... Ela vai chegar com um puta de uma roupa, assim, sexy. E a mina vem com uma faca e uma roupa de tigre gato. Sei lá que diabo é isso. Bu? Não se preocupa com a faca. Isso não é importante agora. Eu fielmente discordo disso, tá? Eu acho que é muito importante e um ótimo sinal pra você quebrar a janela com a cabeça e depois você ver o que vai acontecer, tá ligado? Mas enfim. O importante é que você já passou do teste. Eu tenho que ter certeza que nossos sentimentos são mútuos. Eu não posso deixar você sair com uma voz dessas. Puta. Sabe o que tá me lembrando isso agora que eu parei pra pensar? Toy Story 4. Quem assistiu Toy Story 4 sabe o que eu tô falando, né? A caixa de voz do Woody, aquela boneca que é a voz dele. Isso tá perturbadoramente parecido. Mas enfim, eu prefiro não pensar no que vai acontecer depois. Não se preocupa, vai ser divertido. Vamos cantar de novo. 3, 2, 1, 1. E as roupas dela tá tudo jogada no chão, velho. É, definitivamente. Definitivamente. Cara, ela tem um rabão agora que eu vejo que ela tem um rabo de onça ali, velho. É, realmente é um rabo mesmo. Isso. Vai cortando essa faquinha aí. Mas por enquanto... Ah, tá, não tem janela pra eu quebrar com a cabeça. Que agradável. Que agradável, né? Desafio acei, filha da puta. E realmente, eu acho que definitivamente o cenário tá mais rico, assim. Tá bem mais bonitinho. Tá mais detalhado o fundo, tá ligado? Até onde eu me lembro, pelo menos, né? Porque faz um tempo desde que eu joguei o da Necrofree que eu não gosto de, tipo, ficar rejogando o mesmo mod várias vezes. Ainda mais com remaster, porque aí eu sou menos surpreso. Às vezes eu analiso uma coisa e vejo algo que eu não tinha visto antes. É mais interessante, assim. Eu só lembro, tipo, do básico, do básico. Dos detalhes, assim, eu acabo esquecendo, às vezes. Pior que a música é boa pra caralho. Eu vou mentir, né? Eu tô muito curioso pra ver o que vai acontecer nos outros encontros do namorado. Porque depois desse aí, eu acho que eu deletaria o Tinder do meu celular e deletaria o meu celular da minha vida. Deletaria a minha vida depois disso também, velho. Isso é meio traumático demais, velho, pro meu gosto. Ai, deixei uma nota passar. Ó, ó, ó o drop. Ai, caralho. Ai, errei uma nota imbecil. 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 Eu vou... Caralho, mano. Rasgou a camisa inteira. Tá. Isso foi... Nossa, as setas tão sumindo. Ou é a transparência que tá aumentando? Nossa, muito rápido. Caralho. Ô, essa porra foi... Essa porra eu não esperava, não. Isso aqui foi creepy pra caralho. Vai lá falar que o Friday Night vai... Ô, caralho, mas saiu tanto sangue assim de um cortezinho meu, velho. Cara, não dá pra esse moleque tatuar, não, velho. Isso não vai ser uma poça. Nossa, a música tá muito foda. Ai, muito rápido. Nossa, muito rápido, velho. Não dá pra perceber o que tá acontecendo. Vai, filho. Esses 10 segundos vão ser preciosos pra você. Confia. Peraí, será que muda alguma coisa se eu morro? Eu vou ver depois isso. Eu vou ver depois. Será que muda alguma coisa, tipo, na animação de uma... Mas agora eu já tô muito avançado na música. Eu não quero morrer. Confia. Eu não consegui falar mais. Ah, não, velho. De novo isso. Cara, a mina virou flash, velho. A mina virou Dante do Devil May Cry. Ah, eu não gosto dessas notas mexendo, velho. Ai! Do nada! Cara, tá mudando pra cacete as mecânicas, velho. Agora eu tenho que adivinhar? Que nó que vem? Caralho. Ai! Ai! Ai, meu Deus! Daqui a pouco vai vir as notas do trick também. Eu vou ter que desviar das facadas. O que vai acontecer, mano? Oh, tá muito mais foda essa versão. Tá muito mais foda agora. Até o jogo tá falando foda, foda, foda. Ganhei? Não, todos estão. Tá tremendo, tá em choque. Tá em choque, boyfriend. Ganhamos. Ganhamos. Nossa, a mina... Mano, a mina tirou pó de giz, velho. Cara, lista de rejeições. Seria o quê? Motivos para não namorar. Contro, escapei e sobrevivi. A conta do hospital me custou caro. Puta que pariu. Então você... Caralho, então, tipo, isso aqui é meio que um checklist mesmo dos encontros errados, velho. Que maravilhoso. Deixa eu fazer uma coisa antes. Eu sei que eu não... Eu não vou nem ver as músicas daqui pra baixo, tá ligado? Eu só quero, tipo... Não, eu não era pra hinduísmo. Mas tudo bem, foda-se. Tá de menos, tá ligado? Tá, eu vou perder propostalmente. Só pra ver se vai... Tá, não apareceu nada, mas acho que ficou meio implícito que você tomou uma facada, né? Eu acho que isso deixou as coisas ainda mais interessantes, tá ligado? O fato de não ter mostrado nada. Mas, enfim. Bom, primeiro date foi sucessivamente legal, tá ligado? Vamos no segundo, então. E vamos ver essa mina viciada em balinha, LSD e pode disso. O que vai acontecer, mano? Ó, o quarto dela já tá bem mais detalhado. O celular ali atrás carregando. O reloginho ali, a tranca na porta. Os detalhes tá babando, hein? O que mais que eu vou fazer? Oh! Cuidado de onde você tá pisando. Ainda tem vidro quebrado de semana passada aí. Pudu? De qualquer jeito, bem-vindo pra caverna da Rave. Mano, por que você vai fazer date na casa de uma pessoa que você nem conhece, assim, de primeira, tá ligado? Eu acho isso meio... Meio... Meio assustador, né? É meio perigoso você fazer um bagulho desse, tá ligado? Não é muito bom. Sei lá, vai se encontrar num lugar público, tipo, numa delegacia, por exemplo, vai. Vai ser um ótimo primeiro date lá, vai. O lugar tá meio desorganizado, mas tipo que... Meio que desorganizado, organizado, tá ligado, mano? Já gostei que fala tá ligado. Blanc, eu acho. Ah, quase que sim. Você disse que curte cantar, não é? Eu consegui um vazamento de uma música nova de uma amiga minha. Quero tentar cantar com isso. Bah! Beleza, só deixa eu ligar a JBL rapidinho. JBL é aquele... Aquelas caixas de som, né? JBL, cara pra caralho. Ah, isso foi não. Tem comida ali estocada. Essa voz não é meio estranha. Vamos lá. Ai! Eu tô errando no Noto imbecil, velho. Calma. Nossa, a menina chega a tá babando, velho. Não troca de roupa e não toma banho já faz umas cinco semanas. Certeza. Kawaii desu demais. Nossa, muito escadinho. Isso aqui tava como bônus no mod original, pra você que não sabe, tá? Essas músicas eram meio que bônus. Não tinha muito contexto, tá ligado? Agora a gente vai ter o contexto aqui. Nice. Acho que eu quebrei o óculos dela ali embaixo, tá ligado? Eu tô quietinho porque a música tá boa. Quando a música fica muito boa, vocês percebem que eu fico mais quietinho, né? Ui! Tá começando a mexer o bagulho, velho. A rave tá estourando, tá estalando aqui. Só que eu não lembro se tinha três músicas no mod original da Neco Freak. Não acho que eram três músicas, eu acho que era menos. Não era? Eu acho que era. Ih, caralho. Bu? Você se importa se eu falar uma coisinha e promete não ficar bravo? Badu? Eu sou um homem. Eu tava meio nervosa de você chegar por causa da bagunça toda. Então pra me acalmar, eu tomei uns depressores... Depressores? Antes de você... O que que chama um depressor? É um bagulho que te faz depreciar as coisas, mano? É um depressor? Só um probleminha. Eu acho que eu misturei meus depressores com anfetamina. Ah, que legal. Nem deu pra perceber se tá super normal. Super normal. Era mais fácil até arrumar da casa em vez de tomar droga, né? Mas tudo bem, tudo bem. Não, é a primeira vez que isso já aconteceu, mas meu Deus! Dessa vez tem algo de errado. Acho que dessa vez ferrou mesmo. Biba! Já vai dar PT, já vai ter que dar banho na criatura vomitando. Se tem um bagulho que eu não faço é isso, tá ligado? Mano, eu fico puto com esse tipo de coisa. Eu acho que eu vou começar a ficar bem... Eu acho que eu vou ficar bem. Se meus olhos começarem a ficar vidrados, eles dão isso que é ruim. É, acho que já tá um pouquinho, né? Só bora começar a próxima música. Eu tenho outro som aqui. 3, 2, 1... Opa, pera, o nome da música é Trippin, viajando. Isso não vai dar certo, mano. Oi! Ai, meu Deus do céu! Vidrou, vidrou. Já era. Já era. Corre. A porta tá atrás de você. Só vai, mano. Nossa! Olha os... Mano, virou um... A mina virou um espírito, velho. Virou um ponto EZ, cara. Caralho, irmão. Quanto certo. Pelo menos é tudo escadinha. Escadinha eu gosto. Olha, só errei a última nota que não era escadinha. Tá vendo como eu gosto de escadinha? Essa música, eu realmente acho que não tinha, velho, no modo original. Eu posso estar ficando louco também. Caralho. Mano, isso tá muito creepy. Se alguém ficar assim sob efeito de droga, meu consagrado, corre. Chora. Nossa! Até os movimentos dela tão mais, tipo... Mais, tão... Mais WTF, velho. Nesse caso, eu não fugiria. Só fugiria e foda-se, tá ligado? Eu chamaria uma ambulância em vez de chamar a polícia, tá ligado? Vai ser um pouco necessário. Você vê que, eu não sei... Vai precisar de 30 camisas de força pra segurar essa pessoa, velho. Ah, é, agora acertei tudo. É muito satisfatório fazer a escadinha desse jogo, velho. Vai bater 100. Ah, moleque! Mano, o que será que vai acontecer na última, amor? Será que ela já tá louca agora, velho? O que vai acontecer na próxima, mano? Vamos descobrir nesse exato. Nossa! Não teve nem diálogo. A mina só tá tendo um surto de... 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 De porigão, velho. Meu Deus do céu. Ô! Tá. Realmente, esse remaster tá muito mais enriquecido que o... Que o jogo original, velho. Olha isso. Nossa, tá tendo um terremoto aqui, filho? Você tem... Você tem problema de terremoto aqui na sua região? Ah! 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 Agora eu vou ter que massacrar, velho. Porque tem umas notas desaparecendo aqui. É legal que agora a camisa dele voltou ao normal. Ou ele trocou de camisa, tá ligado? Porque, tipo assim, a camisa tinha sido rasgada. Só se ele vai numa loja que vende só um tipo de camisa, mano. Ou ele tem um estoque de camisa, tá ligado? Igual o Angry Viro Game Nerd tem. Tem um guarda-roupa com as mesmas camisas lá, tá ligado? Tem um guarda-roupa com as mesmas camisas lá, tá ligado? Ah! Ah! kg. Olha isso! Olha esse drop, velho. Essa mina vai explodir, velho. Não tô nem brincando. Vai explodir igual o Marshmallow Man dos castas-fantasmas, velho. Não usem drogas, criança. Senão você vai começar a cantar rap com um maluco de cabelo azul até explodir, velho. É isso que vai acontecer. Nice, caralho! Ah, deixa tremendo aí que se foda, tá ligado? Vai embora. Vai embora, chispa, mano. Ok. Abuso de drogas. Encontro 2. Levei a minha pra reabilitação. Nice. Pelo menos foi mais tranquilo que o primeiro, tá ligado? Você ajudou a pessoa. Bom, vamos pro terceiro date. Esse terceiro date vai ser muito bizarro. Eu não quero nem ver. Vai sair com um date com uma action figure, irmão. Vai tomar... Qual que é o tamanho do boyfriend? Ele tem quase o tamanho desse anão. Então você é o novo carinha bombando. Não, peraí. Deixa eu fazer uma voz mais adequada ao tamanho da pessoa. Então você é o novo carinha bombando. Bidu. Bidu é o cachorro da Mônica, velho. Fica de olho. É o do Franginha, na real. Mas vocês entendem. Foda-se. Esquisito que você tá tentando isso com competição, mas beleza. Ei, você tá no meu apartamento. Não importa o que aconteça aqui, já que ninguém vai vir. Bora ver quem é o melhor vocalista. Bah. Cala a boca. Ai, caralho. A mina tem um pôster lá atrás. Será que ela é? A mina tem a voz do Sonic, foda-se. A mina tem um pôster. Então a mina é uma vocalista famosa. Olha o bicho. Você tá bem desconfortável, tá ligado? Mas que date de bosta, velho. Que date de bosta, mano. Tem um vinhozinho na mesa aí. Tem um vinhozinho na mesa ali. Tem uma porra de uma lousa ali atrás. Só faltou o giz. Deve ter cheirado muito giz, né. Tá desse jeito. A voz dela é muito estranha. Me deixou mais desconfortável. É mais estranha que a voz que eu fiz pra ela. A voz que eu fiz pra ela tava mais da hora. Definitivamente. A voz dela é muito estranha. A voz dela é muito estranha. Ela não tem mão, tá ligado? Ela não tem mão direito, irmão. Você vê que eu acho que ele tá por baixo da porra da manga dela, né. Não dá sentido isso. Não é um modelo, tipo, que não foi terminado, não Pelo pôster ali atrás Ó, o namorado tá começando a ficar puto Tá começando a ficar puto Mano, eles vão sair na porrada, vai ser muito engraçado ver isso Tomara que saia na porrada, vai ser muito engraçado, tá ligado? A menina vai tirar a porra do músculo de 3 metros da blusa dela, se liga Ih, o namorado já começou a ficar incomodado Olha lá, tá puto Foi desafiado, tá puto, tá ligado? Por que você tá me olhando assim? Você ganhou? Não por muito Babou, bibu Burru, vai chorar só por causa que eu cantei quando era sua vez Ah, por isso que ele ficou puto, velho Nem percebi no meio da música, velho Caralho, vai chorar do indiezinho, do indie júnior Não, é minha culpa que suas vocais eram tão ruins que eu tive que te cortar Eita, porra Badubida Eu não ligo, bora pra próxima música Se você tem um problema com o meu estilo, então faz alguma coisa baixinha Você tá me chamando de baixinho? Fia, você é menor que a action figure que eu tenho aqui do meu lado, velho O que você tá falando, mano? Eu te piso igual o Jerry, mano Se liga, velho Fica de olho, pirata de aquário Essa eu não lembro de estar na outra versão Acho que também não tava Caralho O drop de todas essas, o beat é muito bom, cara Dá vontade de ficar ouvindo as músicas, porque tá muito da hora O que é isso? Aquilo ali em cima dela É joia? É remédio? O que é aquilo lá? É namorado? Convenhamos, você não tem muito direito de ficar puto O terceiro encontro é nesse naipe aí Você não tem sorte pra isso, não, mano Você não tem sorte pra esse tipo de coisa, não, mano Reconheça e delete o aplicativo do seu celular depois disso Pega a minha voz de anjo aqui Agora eu tô sendo desafiado Agora eu não quero errar nenhuma nota, velho Só de raiva Isso, vai cantando no meu lugar, hein Otária Pega esse solo então, mosquito da dengue Vai Pior que o beat ajuda ela a me superar essa desgraça Action figure maldita Mano, será que, tipo assim, você tranca a porta dos apartamentos quando você entra? Por que que todo rolê tem que ser no apartamento da pessoa? Você é um imbecil também, né, velho? Agora que eu me toquei, tá tudo trancado, velho? Você entra, trancou a porta, mano? Jogo de terror, tá ligado? Se bem que disso aqui pra jogo de terror não tá muito longe, não Vai, cansa junto comigo Toma! Soltei a última nota, logo eu ganhei Se foda você Até não íconei ali embaixo, agora eu vi que ele tá putaço, mano Cara do Boyfriend O que tá acontecendo? Isso não prova nada Eu sou claramente o melhor vocalista Isso era pra ser um encontro Você fez isso virar numa competição Ele tá pensando isso ou ele tá falando isso? Ah, isso não importa Ele nem tá falando mais bebop de tão puto que ele ficou, tá ligado? Suas chances de virar músico são mais baixas que a sua altura O que que você tá falando? Olha só quem tá fazendo piada sobre a altura Boa, obrigado, Boyfriend, obrigado Eu fiz ele parar de ficar bipando Agora não tem mais volta Eu tinha um ex esquisitão, cheio de fome Que saiu da faculdade Agora ele faz trabalho de investigação com um cachorro falo Salsicha? Salsicha? Não sabia que você fazia essas coisas, não? Isso é mais esquisito do que eu achava, mano Caralho, mano A mina saiu com salsicha, velho Um salsicha é 3 metros de altura Um cara que fuma e come pra caralho, mano Ai, que coisa desconfortável Eu não quero pensar nisso Vamos pular essa porra A única coisa boa que saiu do nosso tempo junto Foi esse truque que ele me... Eu já sei o que vai acontecer Deixa eu preparar meus dedos Que eu já sei... Eu já até sei o que vai acontecer Eu sei que truque que ele ensinou pra ela Eu sei exatamente o que vai acontecer Você não vai ser famoso na cena de música Você não vai ser vivo nesse prédio Puta que pariu Cadê as 50 notas aparecendo? Vai aparecer mais 50 notas, velho Confia Olha lá Nossa É, não apareceu mais 50 notas Mas ela virou uma Super Saiyajin Kawaii Dezu Nossa Caralho Ela virou o Hyper Sonic, irmão O tristinto total, mano Caralho Nossa, eu não tenho paz com esse maluco, velho Não dá nem pra sair num date, velho Legal que mesmo depois a gente vai encontrar o próprio Legal Eu adoro quando os mods canonizam outros mods, tá ligado? Tipo, é muito da hora dentro daquele mod Falo dentro daquele mod Porque os mods não são canônicos Só dentro dos mods, tá ligado? Caralho O Borfair está muito em choque A voz dela ficou mais confortável ainda, velho Vai, Super Saiyajin 7 Bota pra foder Próximo encontro, acho que o namorado nunca mais deveria falar Bebop, bop, bop, tá ligado? Deveria mais ameaçar de cantar, velho Pra não dar essas merda Cara, a música também é muito boa Todas as músicas são boas Ai Quase were fake Não teve uma música desse mod que eu desgostei Sem brincadeira, velho Todas as músicas são fodas, velho E aí Pelo menos não foi o truque que eu achava que ela ia fazer, tá ligado? Pelo menos foi só ela virar Super Saiyajin e se tá safe Mexer um pouco pras notas Assim ainda não é o Tristinto o suficiente pra isso Vai botar 23 notas pra apertar aqui nessa bosta de jogo Nossa, 3 notas, triple note Caralho Cansou? Ainda sou melhor que você Ainda sou melhor que você Sua otária Se fode aí Seu olho ficou meio branco, né? Encontro 3 Ok, chega de apps de namoro Babaca Preciso desinstalar o Kinder Eu, criador Nice, velho Obrigado por jogar Caralho, mano Foda pra cacete, mano Essa é a melhor definição Definitivamente foi a puta de uma babaca, velho Odiei essa Anão do cacete aí Action figure pirata Cara Tem mais alguma coisa aqui que eu perdi? Não 3 músicas 3 músicas Não, aparentemente não Então acho que a gente viu tudo aqui, tá ligado? Definitivamente, galera Um dos modos mais peculiares Que eu já vi Nessa porra dessa fandom, velho Na moral, velho Maravilhoso Maravilhoso Bom, senhoras e senhores Esse foi o mod Versus Neko Freak Remaster E definitivamente Teve muito mais coisa Do que o mod original, tá ligado? Enquanto o primeiro mod Só tinha o primeiro encontro lá, tá ligado? E somente uma música de cada personagem lá Esse aqui Enriqueceu muito mais Toda a história da Neko Freak, tá ligado? E deixou a parada muito mais interessante Definitivamente Eu nunca mais Quero ver Essas malditas aqui na minha frente, tá ligado? Se você tem esse aplicativo Chamado Kinder aí Desinstala Porque, meu amigo Só furada, né? Você só vai se meter em problema Só vai dar bosta A gente quase morreu Mas enfim, senhoras e senhores Eu amei esse mod aqui Todas as músicas são fenomenais As melhorias estão extraordinárias E a história por si só Tá hilária, tá ligado? Tá muito boa E definitivamente Vale a pena ser jogado até o fim, tá ligado? E você aí que tá assistindo O que você achou? Você curtiu essa parada? Você curtiu esse vídeo? Então, não se esquece De deixar o like aqui nessa bagaça Se você ainda não deixou Pra fortalecer o trabalho Que a gente faz aqui nesse canal Porque são vídeos todos os dias Sobre tudo mais um pouco Especialmente Sobre Friday Night Funk O seu like é muito importante E também Se você não tá inscrito Se inscreva aqui Pra não perder nenhuma novidade Dito isso, senhoras e senhores Eu vou me despedindo por aqui Eu recebi uma SMS De um amigo meu aí Que tá preso no encontro Tá ligado? Aparentemente a mina Trancou ele no armário Com uma maçã Um monte de rato pra comer Eu preciso chamar a polícia E resgatá-lo de vez Tá ligado? Então a gente se vê na próxima Um beijo Valeu, falou, até mais E tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho